Meu plano A é te fazer feliz Meu plano B é o sucesso Meu plano A negar Meu plano C é voltar pra fuder Se caso tê tudo errado eu não vou voltar Ela curtiu o rap, o funk, o zamba Intelectual, essa mina lenite Eu quero, eu quero, vai! Funk! É a gente que lê dos gritos Que merda, né, mano? A gente que lê dos gritos, que bosta Oi, oi, oi A gente é das antigas infalilhas, cê é louco Vai, 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 vai morrer A gente é da Tкив Vai morrer, a gente é o Capacente Free Vai morrer, vai morrer, vai, 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 vai. Corna aí do rap Queda você nessa etapa Um soco no nariz Hoje vira danapa Não consegue então Agora encaçapa Quem não consegue minha rima é um canhão Não, uma catapa Cê não consegue minha rima, agora vai me apatar Cê não consegue agora, mano, agora capable teh free Porque, mano, a rima, agora eu vou mostrar Que não batalhar não adianta ter Capacente Free E a gente mostra pra você, a Capacente Free E a gente faz a rima, agora sempre tira um farro Cê é capacete frente, chuto pra Hollywood Que eu tô rimando monstro e nem falo cigarro E cê tá ligado, minha rima para Não é cigarro, porque cê trampa não Você é cigarro, e agora mano aqui Eu senti vibra, que cê é cigarro Eu tô trampando igual fulmiga Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer Aê Bem geral assim ó Primeiramente cê começou com um argumento que é nada a ver Falou de napa se referindo ao meu nariz Mas se você não pensasse somente em comer Você enxergaria a realidade embaixo do seu nariz É isso meu irmão Fazendo um freestyle sempre na improvisação Trampa igual formiga Então vamo lá, me apresento do rap com o flow da manduá Aê, moleque cê não entendeu, sou ligeiro Fazendo um freestyle é pique e um formigueiro Só que cê é ruim, não se engane É formigueiro, é risão Pois mano, cê vê que hoje é enxame Mano, é somente pra quem conhece E quem não conhece hoje não se esquece Porque esses caras na MC é tudo moleque Aprende que a nova essência é MC que é do rap Opa Barulho para as rimas do Mota Do rap Do rap Do rap Reconvece, filho Vem, vem, vem Que não te dê a mão pra cima Vai tomar o headshot Namorai tipo esse, irmão Aê Aê Firmeza, moleque, cê vê que isso é improvisação Se é questão de rima do rap, sempre rima de improvisação É de coração, travei, mas está firmão Isso prova que o bagulho é disposição É fácil cê falar somente da minha aparência Difícil é mostrar aqui a sua essência Aê Na moral, a gente não tá de acordo Cê falou da minha aparência, reclama que nós chama de gordo Não deu pra entender Aqui mô, cê não é lógico Não precisa de outras turistas, de um psicologô Aê É isso que eu faço, meu irmão Cê vê que isso é rima, cê não entendeu a visão Você não entendeu, eu vou no fio Eu tô comendo mais livre, eu não sou obesidade Nem nasci pra ser Magali Opa Mata ele Mata ele Mata ele Não entendi Uma frase que cê falou sim Não é Magali Cê não é do primeiramente, sua rima é Magali Entendeu? A rima é verdadeira Não é Tamanduá No rap eu sempre levanto minha bandeira E cê não consegue aqui nesse PRI Tamanduá bandeira Te mato aqui em Tamanduá TI E cê não consegue Minha rima agora é rasteira E cê não consegue porque aqui é mais cabreira Mano, não falei da sua aparência Mano, agora fala sempre que mais de decência Sabe por quê? O meu fono é incrível Porque eu não falo de aparência Mas o soco que eu dou é intangível Coisa que cê não faz aqui que é nessa sessão Sabe por quê? Agora deu pra perceber A diferença de decorada e de improvisação É intangível Só pra fé Você tem que aqui que crê Vencerou 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 Se você quer ver a arena cheia de sangue Então levanta a mão pra cima Que você é assassino O sangue vai estar em suas mãos Culpa de você é isso aqui Entendeu? Feel it É voo, bro Aê Vem de novo Vô, 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 vô Aê Vem de novo Vô, 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 vô Aê Na moral, na moral, na moral, na moral Você falou que tem que crer Eu não perco tempo Até porque você vê que eu acredito em mim e no movimento Só que com MC fraco eu não perco tempo Volta, eu não acredito que você acredita que tem talento Mas por isso eu falei do intangível Por isso eu falo meu truto verso é incrível Falei de intangível Agora deu pra ver Intangível em fé É a certeza das coisas que não se vê Tá tranquilão A gente não vê Mas por isso que nós vem passar uma visão Falou de primeiramente O papo é concreto É fácil em vez de ao galho e o leal Difícil é querer ser o certo Não, tá ouço demais Agora que eu te mostro O verso é diferente Ele fala Vou passar visão Vou passar visão Cê é ofitalmo Eu que sou visão Conjaiadamente Demorou cê mandou mal Jaiadamente Esse gordão virou a caveira de cristal Aê Você é ruim Isso daqui não é pra aventura Então não é Indiana Jones Virei a caveira, mano Agora eu faço É a caveira gordona Que vai matar Grayskull E cê não consegue Agora não tem É o caveira E os outros de você Sempre riem Sempre riem Tranquilão Até porque eles não riem Quando a gente manda matéria Até porque esse povo Que ria tudo Sem visão Não entendeu Que hip hop Sempre foi uma coisa séria Mas cê não consegue É diferente É coisa serinhão Agora na improvisação Fala de coisa séria Ou comédia Na improvisação Coisa séria ou comédia Liberdade de expressão Palmas nessa batalha família Terceiro Quem deve ter ter terceiro aí Hoje é terceiro Quarto não pode Vamos lá Vamos lá Dois MC não vai pro quarto Barulho para cima Todo um rap Mota 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 Mota